Olá pessoal, seja todos bem-vindos aí ó Vamos dar início aqui gente, agora vamos estar falando sobre espaçamento para a cultura da melancia Pega seu lápis, sua caneta e vamos para o vídeo, beleza? Gente, vamos estar dando início dessa forma Vamos estar falando sobre o espaçamento de rua e sobre o espaçamento de planta por planta, beleza? Gente, sobre o espaçamento de rua para a melancia Esse é um vídeo curto, beleza? É um vídeo curto, pega sua caneta, seu lápis e anota tudo que sai daqui Gente, sobre o espaçamento de rua, para você, anota aí gente, espaçamento de rua Sobre o espaçamento de rua gente, vou recomendar você trabalhar a 3 metros 3 a 2,5, por exemplo, você pode trabalhar com 2,5 ou então você pode trabalhar com 3 metros, beleza? Porque assim gente, sua melancia não vai ficar tão adessada, muito colada uma na outra E assim você vai ter um ótimo resultado gente, em produção também, certo? E em controle de praga Agora sobre o espaçamento de planta por planta Caio, quanto é o espaçamento de planta por planta no gotejo que eu tenho que estar colocando? O espaçamento de uma planta para a outra Gente, o espaçamento de uma planta para a outra Eu vou recomendar você estar trabalhando aí em questão de 50 centímetros a 80 centímetros E se possível você puder trabalhar um metro, você trabalhe, beleza? Por exemplo gente, eu vou citar umas variedades aqui Vamos supor, a manchete, recomendo você trabalhar com 80 centímetros, beleza? A holapremia gente, eu recomendo você trabalhar com 80 centímetros também, beleza? Que ela é uma melancia que fecha bem Já que ela é uma melancia gente, que ela não cria tanta rama, tipo a livre, do tipo aí assim Você pode plantar com 50 centímetros, beleza? Mas a manchete gente, você pode plantar também com 50 centímetros, não tem problema A holapremia também, mas só que eu recomendo você trabalhar mais com 80 centímetros Quanto mais espaçosa for a sua melancia gente, nesse tempo de 80 centímetros de uma planta para a outra E 3 metros de rua, vocês vão ter um ótimo controle aí da praga E também de evadania, beleza? Assim facilita para você dar uma trabalhada até a margem na sua melancia E com cuidado também Faça dessa forma, que vai dar certo, tá beleza? Vídeo aí de 2 minutos gente, só para esclarecer essa parte Vamos partir aí gente, para o próximo vídeo